Olá! Hoje vamos brincar nas barracas do ônibus Tayo e dos ônibus asculares! Uau! Isso parece divertido! Eu gosto do ônibus do Tayo! Doutor Tio, vamos fazer isso! Você faz isso! Uau! Entre, por favor! Não pode andar livremente! Devemos pegar o convidado se você corresponder ou não! Muito bem! Dedo de Ponkin, dedo de Ponkin, onde você está? Aqui! Aqui! Olá! O quê? Por que você está comendo pente? Por que você não está comendo? Eu terei que cobrar de você! A seguir, por favor, entre! Estou com medo, estou assustado! Dedo torto, dedo torto, onde você está? O Krong é assustador! Aqui, aqui, olá! Você vai me comer também? Não! Eu vou te dar uma carona! Krong! Obrigado! É fecheio! Pegue outro ônibus! Leve-me! Eu tenho que saber! Pegue o próximo ônibus! Oh! Vem aí o ônibus! O ônibus amarelo está partindo! Pronto! Uau! Nós queremos montá-lo! Tá bem! O quê? Você vai montar aqui? Não pode cavalgar livremente! Você tem que adivinhar o nome do cliente do que você pode levar! Oh, eu sei! Pode ir em frente! Tuvarão Pai, tuvarão Pai, onde ela está? Aqui estou eu, aqui estou eu, como você vai? Parece delicioso! Tubarão, suas bochechas parecem bonitas! Posso morder um pouco da sua bochecha? Oh, não! Oh, meu Deus! Oh, muito bom! Sinto muito, entre! Deixa eu dar uma carona! Próximo cliente, por favor, entre! Eu sou uma boa pessoa! Boa pessoa! Dedo do pet, dedo do pet, onde você está? Oh, quem é o pet? Quem é o pet? Este aqui! Aqui estou eu, aqui estou eu, como você vai? Por favor, leve para a escola do polo! Também! Eu consegui! Não, não! Vou deixá-lo ir! Obrigado! Oh, estou vivo! Ah, parece delicioso! Eu quero comer! Vamos! Eu tenho que suportar isso! Vamos! Por favor, entre! Agora está cheio! Pegue o próximo ônibus! Oh, não! Oh, não! Vamos! Posso pegar o ônibus dentro, hoje? Oh, é o ônibus! Entre! Uau! É o ônibus, Tayo! Uau! Tubarão bebê, tubarão bebê, onde ela está? Oh, só sobrou um! Aqui estou eu, aqui estou eu, aqui estou eu, onde você vai? Oh, meu Deus! Por que você está me comendo? Por que você está me comendo? Pensei que você tinha pedido para comer! Nossa, você é uma idiota! Eu sou um cliente! Eu sinto muito! Aqui vamos nós! Tchau, tchau! Estamos quase na última parada! Por favor, saia! Você se divertiu tocando hoje ônibus? Sim! Tem muitos clientes engraçados hoje! Então, vamos montar novamente os clientes da próxima vez? Olá! Goodbye! Por favor, entre também! Me dá uma carona, por favor! Aonde você está indo? Vou dar um passeio de carro! Vamos lá! Vamos lá! O volante está quebrado! Nós temos muitos brinquedos divertidos! Vem aqui, vem aqui! Seja bem-vinda! Loja de brinquedos! Nós temos muitos brinquedos! Vem aqui, vem aqui! Uau! É uma loja de brinquedos! Temos um monte de brinquedos incríveis! Escolhe um! Uau! Legal! Posso dar uma olhada? Eu posso te ajudar! Dá uma olhada ao seu redor! O que é isso? Não! Você não pode mudá-lo! Saia! Você não pode mudá-la! Tenho que experimentá-lo! Se quiser comprar-lo! Não, 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 não! Somente olhar! Tá bom! Eu vou comprar-lo! Não me jogue fora! Qual é o preço disso? Cinco dólares! Cinco dólares! Aqui está o seu dinheiro! Não, não! Isto é, Vena! Um dólar! Isto é mais caro! Você pode ter com isso por um dólar! Eu quero este aqui! Por favor! Estes aqui são cinco dólares! Volte quando tiver o dinheiro! Sim! Vamos nos preparar para o trabalho de hoje! Olá! 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 Posso trabalhar o meu período nesta loja? Posso manter qualquer coisa que você queira? Tá bom! Legal! Aqui você pode fazer meu trabalho! Vá com calma! Lavagem de carro! Come on! Vamos lá! Ah! É o cliente! Yeah! Meu carro está tão social! Você pode vir a levar meu carro! Está bom! Tá bom! Ai, você vai vir a levar meu carro! E aí... Você pode vir a uma camisa! Oh, meu caro! Vá com calma! Oh, meu caro! Good job! Ora! Red color, red color, where are you? Here I am, here I am, how do you feel? Yeah! Red color, where are you? Red color, red color, where are you? Red color, red color, where are you? Here I am, here I am, yellow color, yellow color, where are you? Here I am, here I am, how are you feel? Orange color, orange color, where are you? Here I am, here I am, how do you feel? Good job! É uma loja de brinquedos! Olá, senhoras e senhores! Oh, bem-vindo! Escolhe o que você quiser! Temos todos os tipos de brinquedos legais! Temos todos os tipos de brinquedos! Eu gostaria de seguir! Tá bom! Dinheiro! Aqui está! Não, 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 não! Um, dois, dois dólares! Quatro dólares! Um, dois, quatro, quatro dólares! Você precisa de mais dinheiro! Vai, consiga mais dinheiro! Você não tem o dinheiro suficiente! Aqui está! Não, 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 não! Eu tenho dinheiro agora! Eu quero este carro! Um, dois, três! Um, dois, três! Ah, não, não! Talvez ela não saiba porque uma criança, né? São cinco dólares, Carol! Como ainda precisa de mais dois dólares? Cinco dólares! Cinco dólares! Você não tem dinheiro suficiente! Saia, saia! Saia, não! Talvez tivéssemos com dinheiro com o seu dinheiro! Essa é uma ótima ideia! Um, dois, três, quatro, cinco, quatro! Uau! Uau! Agora temos dinheiro suficiente! Vamos lá! Estamos de volta! Vamos embora! Veja! Cinco dólares! Um, dois, três, quatro! Tchau, tchau! Tchau, tchau!